Queridos amigos que acompanham o canal, mais um dia vermelho em todas as bolsas do mundo. Que gráfico é esse aqui, meus amigos? Será que é alguma criptomoeda? Não, gente, não. É o mundo real gritando. São aí vendas de novos imóveis nos Estados Unidos. Algo que sempre falamos que vem do mundo real. Totalmente diferente. Pessoal de um monte de coisa eletrônica que foi criada nesses últimos anos. E as pessoas levam como se realmente fossem coisas significativas no mercado. Mas passamos esse tempo todo falando que o que importa é o mundo real. E é exatamente por isso que as bolsas estão solucionando tanto. Porque o mundo real está batendo na porta. Mas antes vamos falar sobre uma questão também muito importante. que sempre comentamos. Vejam o Iarru Brasil. Será que o Iarru Brasil, gente, tem alguma posição? Óbvio que sim! Se é uma empresa grande, se é uma empresa famosa. Todos eles, todos, 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 sem exceção, têm aí uma postura progressista. Talvez só a Jovem Pan, né? Que abra, né? Abra. Vejam bem, gente. Eles abrem apenas a discussão, né? Então, é muito interessante analisarmos que os partidos progressistas aí são esmagadoras a maioria. Então, vejam que sim, é mais um canal, né? Que tem um partido. E aí, eles estão falando que o Bolsonaro está mais perto da reeleição. Como assim? Então, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro caiu cinco pontos na última pesquisa. mesmo com repercussão negativa, né? Beleza. Mas, peraí. Então, até esses caras que estão descaradamente torcendo para o Lula estão dizendo que o Bolsonaro tem chance. Vamos analisar, né? Então, outras matérias dentro dessa mesma, né? Outros posts dentro dessa matéria pra ver, né? Se eles têm algum partido ou não. Então, aí está, né? 27 anos como parlamentar inexpressivo. Né? Olha só. Começa aí, né? Não é opinião, né, gente? De forma alguma. Nada partidário. Aí, outra, né? Com a economia desabando, Bolsonaro aproveita 30% de brasileiros que abraçam o passado com jargões Deus, Pátria e Família. E aí, pra fechar com chave de ouro, alguns pontos sobre o crescimento de Bolsonaro são janela partidária, desorganização de Lula e falta de aderência às ideias de Sérgio Moro. Então, assim, né, gente? É, obviamente, então, uma mídia bem partidária, né? Que está dizendo, sim, que o Bolsonaro tem grandes chances de ser reeleito. Por que trazemos isso, né, pessoal? Novamente, isso é fundamental. Vejam aí os últimos dias, né? Pequenos solucinhos diplomáticos aí, políticos. E a nossa Bolsa já caiu tanto, o dólar já valorizou tanto frente ao real. Então, isso é, sim, fundamental, tá certo? Uma mudança na política econômica do Guedes seria visto pelo mercado como algo muito ruim. E fica a pergunta, né? Então, por que será que grandes bancos e corretoras apoiam o Lula? O que será que rolou, né, de promessas ali que nós nunca saberemos? Maravilha, gente! Então, retiramos aí, tá, pessoal, o Rumble. Fizemos ali um teste provando, né, realmente, aí o monopólio absoluto do YouTube porque as outras plataformas são ridículas. Então, vejam que fizemos vídeos lá até tivemos uma quantidade bacana de views e, simplesmente, eles não pagaram um centavo de dólar. Então, não tem jeito. Peço aí, novamente, pessoal, que curtam, se inscrevam, ativem o sininho e aí, no Telegram, aí, sim, o espaço um pouco mais livre, né, de censura. Postamos bastante coisa lá, gente. Não deixem de entrada, certo? E aí, o que está acontecendo, pessoal? Realmente, olha, sinais aí muito importantes. Então, o VIX, que mede o risco, né, a sensação de risco aí dos investidores, mais um dia acima de 25%. Esse gráfico é incrível. Estamos chegando aí muito próximo, né, do momento que tivemos um medo maior aí do mercado em relação, então, às puts, né? Vejam que esse índice é exatamente medido dessa forma. Então, como os investidores estão se protegendo de um possível crash, estamos muito próximos, então, de setembro de 2020 e, né, um pouco mais distante, mas também muito mais próximo do grande crash de 2020 por causa do bichinho. Vejam como explodiu desde então, do começo do ano, realmente subiu bastante, tá certo? Esse índice é sempre muito importante da gente ficar de olho. E aí, as bolsas, que coisa, hein, pessoal? Nasdaq aí quase 4% de queda, muito expressiva essa queda. E, de novo, pessoal, olha aí, né? É a matemática, gente. Não é culpa do Morfeu, né? Não sou eu que estou falando, gente. É a matemática. As empresas aí que, desde o começo, foram vistas como empresas altamente especulativas. Nesse momento, então, tem quedas muito acentuadas. Novamente, a Tesla aí, 12% de queda. E vamos ver muitos outros ativos. Pra quem não sabe, né, pessoal, a economia básica e finanças básicas, é exatamente assim que funciona, gente. O que é um ativo, né? O que é uma moeda? A gente tem que calcular a correlação com outros ativos, com outras empresas, com outras cestas, né, ETFs, pra gente definir se aquele ativo ele é um ativo de risco ou não. É simples, gente. É uma questão muito simples, né? E aí, realmente, se todo esse dinheiro que o pessoal imprimiu infinitamente parar, essas empresas, esses índices vão ser muito impactados, pessoal. Tá certo? Vejam aí nossas áreas de membro. Será que finalmente estamos chegando no ápice para opções ou mesmo as novidades de mercado ali que trazemos muita coisa bacana também. Fora, né, do YouTube, que não dá pra ser dito aqui. Então, não deixem de entrar. E uma grande novidade, hein, gente? Amanhã, então, 19 horas, vou falar aí com o Gustavo Lopes, o Dr. do Trade, um rapaz aí sensacional, né? Já nos encontramos, inclusive, pessoalmente. Não tenho nenhum tipo de associação comercial com ele, gente. É um bate-papo mesmo. Principalmente, né, porque alguns pontos que eu acredito ele discorda, mas ele traz, né, argumentos aí muito interessantes. Então, vale muito a pena. Pessoal, amanhã, 19 horas, tá certo? E aí, gente, e aí, né? O que sempre falamos, pessoal, o mundo real está na hora de testar. Então, ninguém está falando sobre isso, né? Isso o quê? Lixo Junk, o rendimento do CCC, atingiu uma nova alta no ano. Quantitative Easing ainda nem começou. Quer dizer, o quarter, né? O quarter ainda nem começou. O que isso significa, pessoal? Para quem não conhece aí de novo, né? Significa o seguinte, gente, quando temos muito dinheiro disponível para os investidores, quando o juros norte-americano está muito baixo, fica tudo, gente, mais fácil, né? Por quê? Porque o investidor, ele não precisa se preocupar muito com base, ele não precisa saber se a empresa realmente é uma empresa boa ou não, se aquele ativo, ETF, né, se tem realmente uma boa administração, não. Ele vai lá, aliás, nesses momentos, né, esses ativos de mais risco, eles dão um retorno maior. Também outra lei básica das finanças, quanto o maior risco, maior retorno. E agora que a coisa, então, começou a voltar para um eixo, é óbvio, meus amigos, que eles estão pedindo um retorno maior para poder investir nesses ativos. Gente, de novo, né, não é uma falácia. São os junkies, são conhecidos por serem lixos. Por que que deu aquela hecatombe em 2008? Exatamente porque confundiram, misturaram ativos bons e ativos lixo e deu o que deu. Tá certo? Será que fizeram isso de novo, gente? É óbvio, mas uma medida muito maior. Porque se naquela época eles fizeram isso e não deu problema, o que que impediu, então, deles fazerem o mesmo ou até pior? Nada. E isso já está, então, aparecendo de novo, pessoal, matematicamente. E aí, a parte que sempre que eu falo sou apedrejado, achei muito interessante essa capa da Bloomberg, que o Jack Dorsey, ele saiu, então, do Twitter, né, para se tornar o líder espiritual do Bitcoin. Gente, a questão de criptos em geral, né, que fizeram aí, sem dúvida, nunca vamos ver algo semelhante, onde já se viu um ativo financeiro precisar de líder espiritual, uma religião por acaso, pessoal, né, não. E, novamente, gente, não vamos entrar na questão, né, do ouro digital, não, pessoal, não é um ativo anti-inflacionário, não é, né, pela correlação, é um ativo de altíssimo risco, altíssimo risco, assim como a ARC da nossa querida Cathie Woods, já está, então, um terço do valor do seu ápice em agosto de 2021. Por que, gente? Porque era o ápice da impressão de dinheiro. A matemática não falha, não erra, não mente, está aí. E todas as criptos, assim como o Bitcoin, eles têm uma profunda correlação com tudo isso que a gente falou. Tá certo, pessoal? Não me culpem, né? Eu sou apenas o mensageiro. Não, mas depois do crash, o Bitcoin pode engatar uma alta enorme. Gente, pode ocorrer, né? Aí, talvez se criem novas correlações, legal, mas a gente tem que esperar para ter esse dado histórico, né? Não tem como alegar isso agora. E, novamente, né, vejam que gráfico, olha, eu não tenho mais palavras, pessoal, para falar a inflação espanhola, pessoal preocupado com a Alemanha e olhem, a Espanha pegamos aí de novo 20 aninhos e a coisa sai completamente de qualquer normalidade. É isso, gente. E aí, como que os bancos centrais vão fazer o mesmo que eles fizeram em 2020? Que o mercado quebrou e eles financiaram as altas das bolsas. Como que eles podem fazer isso agora com uma inflação desse tamanho, pessoal? e se chegar num ponto que os bancos centrais não podem realmente mais imprimir, o que eles vão fazer com o mercado financeiro? Mas toda essa galera aí de velho já tirou o dinheiro, já tem um podre de rico, mais rico ainda, os nossos velhinhos brasileiros também. E o que a gente pode fazer, gente, é só estudar, fazer live, como vou fazer com o meu querido amigo Gustavo. Então, tanto finanças pessoais quanto inteligência artificial, não percam aí, está bem baratinho. Tá certo, gente? E aí, vamos continuar acompanhando, que todos tenham uma excelente noite. Um grande abraço!